Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre Galera, chegou o momento de nós conferirmos aqui todos os Brutalities do nosso querido Quan Chi Que já evoluímos aí até o level máximo de sua maestria Temos vídeos aqui no canal mostrando toda a paleta de cores da sua skin padrão E também todas as guias disponíveis para o personagem até o momento As finalizações também que nós liberamos ali, o pan do boneco e muito mais Nós vamos conferir agora todos os Brutalities Então se você curte os conteúdos de Mortal Kombat por aqui, cara Já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E antes de começarmos, pessoal, só queria deixar um recadinho aqui para vocês Na verdade uma pergunta, né? Se vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando como conseguir Todas as chaves daquele portão final de cada uma das mesas ali do modo invasão Porque tem algumas aqui, a gente já finalizou a invasão e tudo mais Que são bem chatinhas de se encontrar Por conta de alguns mapas serem um pouquinho maiores Elas estarem em algumas locações um pouco escondidas e tal Então, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários o feedback Que a gente faz um videozinho mostrando a localização de todas essas chaves aí De cada uma das mesas do invasão, beleza? Então, sim, bora lá meus amigos selecionar os nossos personagens da vez O principal deste vídeo aqui, o nosso querido Quan Chi, que já está ali Quan Chizão da massa E é claro que nós temos que pegar a nossa cobaia Reptile Infelizmente, né meus amigos? Para a gente poder conseguir fazer esses vídeos aqui tranquilamente Porque o cara tem um melado verde, né? E o YouTube não reclamar Tem que ser ele sempre nesse tipo de vídeo aqui Então, com eles já selecionados, galera Eu vou fazer um corte no vídeo agora Para o final da luta E a gente vai começar a dar uma conferida em cada um dos brutalidades do Quan Chi Que é um total de seis aí, beleza? Sim, bora lá então meus amigos Começando como de praxe Com o primeiro Brutality Que é o padrão de cada um dos bonecos aqui do Mortal Kombat 1 É o famigerado gancho Que nós vamos efetuá-lo agora Reptile aqui já está no jeito Pum! Cara, uma coisa legal Que eu achei nesse moveset do nosso querido Quan Chi Vocês repararam ali, né? A animação desse Brutality do gancho dele Desse Brutality do gancho, ó, desculpa A animação do gancho do Quan Chi É uma caveira, mano Eu achei isso um toque bem especial Com relação ao design do moveset dele ali e tal Entre outras coisas que ele tem bem interessantes Nesse panteão de golpes, né? De ele invocar os bichos ali E sair tentáculos e tudo mais Achei bem interessante E este é o primeiro Brutality Vou fazer um cortezinho aqui E a gente já parte para os específicos do boneco, tá? Simbora! Partindo aqui, meus amigos Para o segundo Brutality do nosso querido Quan Chi Bora lá dar uma conferida aqui, ó Assim como acontece com todos os personagens do jogo Nós temos também um Brutality do agarrão E para a gente poder dar uma conferida Nas condições específicas desse Brutality O que a gente precisa fazer para poder efetuá-lo Bora lá dar uma conferida aqui Apertando quadrado Nós temos que segurar para baixo Durante a execução desse Brutality Ou seja, a gente faz o agarrão E segura para baixo Para ele poder fazer o que ele precisa ali Para poder finalizar o personagem Bora conferir Segurando para baixo Aí, ó Caramba, o tetáculo puxa ali total Vai para outra dimensão E volta só com uns gravetos do cara ali, ó Da hora É isso, meus amigos Esse é o segundo Brutality do personagem Partiu para o próximo, hein? Seguindo aqui, minha gente Bora dar aquela conferida no terceiro Brutality do Quan Chi É o Ploft Que é o baixo, trás e bolinha E a condição é apertar três para baixo Durante a execução desse golpe Com o HP do cara acabando É basicamente aquele tentáculo Que ele chama, né? Em um dos portais que ele abre Que pega o cara pelo pé e bate no chão Bora dar essa conferida aqui Show Três para baixo E toma ali uma explodidinha Para ficar esperto É isso aí, meus amigos Esse é o terceiro Brutality do nosso querido Quan E partiu para o próximo, hein? Vamos lá agora para o próximo Brutality O quarto aqui do personagem, né? Finalizações Crânio processado Trás frente quadrado Que é o que ele usa aquele projétil, né? Que ele manda o crânio ali no personagem E a gente deve segurar o triângulo Durante todo o tempo Porque esse golpe é executado Tem que ser a corrida da cabeça E tem que estar a um salto de distância Do boneco para o negócio funcionar Então vamos ver Esse um salto de distância, cara Normalmente costuma ser assim, né? Mas eu sempre gosto de deixar um pouco mais para cá Porque às vezes dá errado Pelo menos com alguns personagens que eu fiz, deu Então só para poder garantir Vamos ficar um pouquinho mais longe Segurar o quadro Segurar o triângulo, na verdade E bora Pum Caramba, mano Esse eu não tinha visto ainda não Substituiu o crânio do garoto ali, cara Do cantinho Ô louco, rapaz É isso, mano É isso Bora lá para o próximo Brutality, meus amigos E vamos para o penúltimo Brutality Do Quan Chi aqui, galera Fizemos esse aqui do crânio processado Agora tem esse aqui que são os pés alegres Que é o Trás-Frente e o Bolinha Onde ele faz aquele teleporte, né? Bem característico do personagem Quando ele aparece lá no Mortal Kombat 4 Que ele desce de cima para baixo no boneco E começa a pisar e tudo mais Então Aqui no Mortal Kombat 1 Eles fizeram Ele dá um pisão Assim que ele derruba o personagem, né? No caso desse Brutality aqui, cara Eu já tinha visto ele É bem legal Porque faz uma referência ao golpe do MK4 mesmo Porque quando a gente o efetua Ele fica pisando várias vezes no boneco ali Até acontecer o que precisa acontecer no Brutality, entendeu? E para poder efetuá-lo A gente faz o golpe E aperta 3 para baixo durante a execução Para a gente poder realmente ativar esta Brutality Simbora 3 para baixo, 3 para baixo Pum Olha lá, se pisadinha Igualzinho no MK4, mano Nossa, igualzinho, cara Bate uma nostalgia bem da hora com esse negócio aqui E é isso, meus amigos Bora lá agora para o último Brutality Do nosso querido Quan Chi Vamos lá, galera Para poder fechar de vez aqui Com o sexto Brutality do nosso querido Quan Chi Temos a Mordiscada Que é aquela caveira que a gente faz ali No crânio processado e tal Só que agora a gente tem que fazer ela amplificada A gente tem que apertar o R2 Gastar uma barrinha e tal Tem que estar na distância de um salto mais uma vez E o último golpe deve ser investido e direta aprimorada Tem que segurar a bolinha aqui no controle do Playstation Durante a execução desse golpe Simbora, dá uma conferida nisso daqui Vamos lá Aí, ó Nossa senhora Papou o bicho todo Caralho Ok, ok, ok Muito bom, mano Muito bom É isso, minha gente Esses são todos os Brutalities aí Do nosso querido Quan Chi Espero que vocês tenham curtido Mostrando como fazer cada um deles Para que não restem dúvida, né De como executá-los aí e tal Quem tiver tendo alguns problemas Poder fazer algum de repente Já fica aí as dicas para vocês E novamente, pessoal Reforçando o que eu comentei lá no início do vídeo Se vocês quiserem que a gente faça um videozinho aqui Mostrando como pegar todas as chaves dos portões finais das mesas do Invasão Deixa aqui embaixo nos comentários O feedback de vocês com relação a essa ideia aí Para que a gente possa trazer para vocês aí durante a semana também Espero que vocês tenham curtido, meus amigos Mais esse videozinho com dicas aqui de Mortal Kombat E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí, pessoal Até mais E fuemos, galera E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri